A hora feliz do Café Boa aqui, porque a gente chega aqui parada de fome. A hora feliz dela. E olha como o jogo virou, gente. Vamos comparar, né, Ivá? Não, olha aqui. Sabe o que o Flávio disse? Escuta, tá trocada essas tortas aqui na mesa. Não, mas é que essa aqui é uma torta de maçã verde com leite condensado e canela. Ela é deliciosa. Ela é irresistível. Realmente, ela é suave. Ela é, assim, ó, uma coisa maravilhosa. Dá até pra botar um pedação na boca, né, Carmen? Mais. Não, olha o tamanho, né, Ivá? Dá até pra pôr um pedação. Quando eu boto um pedação na boca, tu me fala do teu. Não, a minha torta é a macron. Mas esta macron, gente, esta macron aqui é totalmente diferenciada das macrons, sei lá, que pode ter que a gente vê. Porque nós vendíamos macron aqui antes e era boa, era gostosa, era bem cuidada, mas não era como esta aqui. Esta aqui, depois que eu descobri esta torta, que é o mesmo que faz pra nós a nozes. Imagina, sabe a qualidade da nozes com ovo nozes, né? Quer dizer, é uma torta completa, né, e doce, pra quem gosta de coisa doce, de caloria, né? Bom, maravilhosa. Eu juro pra vocês que eu não consigo comer este pedaço. Olha aqui, olha, olha, olha esta torta aqui. Eu não consigo comer esta fatia, eu juro pra vocês, tá? A Carmen, sabe que a Carmen comeria. Ah, eu comeria duas. Mas eu não consigo comer esta fatia, mas, né... Mas é uma pergunta que não quer calar. Por que que tu pegou uma fatia tão grande pra mim, uma tão pra ti e uma tão pequenininha pra mim? Não, é o tipo da torta. A torta é baixinha, ela é toda assim. Ela é toda delicadinha. Ela é toda delicada, ela vem até marcadinha, já ser a tiazinha. É o tipo de torta. E esta aqui é uma fatia normal, não é uma fatia grande. Esta aqui não é uma fatia grande, é a nossa fatiazinha, tá? Gente, vocês sabem o que está abrindo aqui do lado, do Café Vogue, a Americanas. Tem coisa melhor? Não tem, né, Neiva? Atrás do Café Vogue. Não é do lado, atrás. Atrás. Vocês têm que passar para o Café Vogue pra entrar nos americanos. Vocês sabem por que que o Café Vogue se diferencia dos demais cafés, na minha reunião? Porque só tem coisa boa aqui. Porque tudo passa pelo crivo da Neiva, não é? Passa mesmo. E passa mesmo. Passa, tanto que essa Macron aqui... Essa Macron deve fazer quase um ano que a gente trocou, seis meses. Porque a outra foi, sabe, foi perdendo. Eu já vi que já estava mais... Não, e daí ela pega e, ó, não tem mimimi com a Neiva. Não, acabou. Acabou, não é? Acabou. Já peço pra vir de outra empresa, vamos provar, peço pra alguém fazer, vamos examinar e trocamos. Então assim, ó, gente, faça como eu e a Neiva. Venham aqui pro Café Vogue, fazer o seu lanchinho da tarde, o seu happy hour, encontro com as amigas, reunião de trabalho, porque aqui no Café Vogue a gente se sente em casa. Aqui dentro do shopping total. Dentro do shopping total. Do lado contrário da prece de alimentação, entrando pelo japa, antes a gente dobrava à esquerda, agora não. A gente vai reto, entra na primeira ruazinha e daí dobra à esquerda de novo. E dá de cara pro Café Vogue. Exatamente. É isso? É isso. Queremos todo mundo aqui.